Música Governo russa e empresa retalha o Cira, a Tula Bele manipula o preço do subsídio. E a fulancota, o governo e empresa importadora a rua, lança o preço barato, onde atende a situação fulancosa e a mercado, mas a empresa bala o retalha o município, desconfia o preço do governo, determina o nome. Também o ministro do Comércio na Indústria russa atua a empresa retalha o Cira, atua a bela especula a fulancosa e o preço do governo determina o nome. Nós temos a companhia retalha o Cira, o Cira, o Cira, o Cira, o Cira, a segunda mão, para a bela manipulação do preço do subsídio, a bela espiculação, a sosa ou a quantidade de botas e depois raí para a sua intenção, para a sua receita o preço. Nós temos a de acordo com a lei. Nós temos o decreto lei de preço justo, nós temos o decreto lei de crime, de sambaramento e de especulação. Nós temos a de acordo com a manipulação, a de acordo com o preço, nós temos a de acordo com a lei. E aqui para cobertura, ZMN. E aí E aí E aí E aí